Deixa eu subir aqui, que você tem dois metros de altura, né, chefe? Com os caixinhos. Com os caixinhos. Pode ser um pouquinho mais pra cá. Muito. Aí, show. Então, vamos. Bem, já o produto é você. Já vai. Show, hein. Boa! Boa, vamos lá, chefe. Não existe uma gastronomia nacional sem uma grande confeitaria. Vocês vão fazer um bolo em camadas e três docinhos, mas que seja uma homenagem à confeitaria brasileira. A gente quer que vocês façam um bolo, não precisa ser tão alto, mas ele tem que ter, no mínimo, três camadas. Essa massa, ela pode ser a mesma pras três camadas ou pode ser diferente. Os dois recheios precisam ser obrigatoriamente diferentes. Além desse bolo maravilhoso, vocês vão precisar fazer pra nós três doces diferentes, né? Então, aqui tem o tindindo, tem a brigadeiro e outro camafã. São três bem tradicionais, mas é o que a gente quer. O que é que você faz? Três meninos, masterchef, deve ser um quindim. O quindim deve ser presente, mas pode ser apresentado de uma forma diferente. Deve ser bonito, deve ser original. O brigadeiro também, não quer ver um brigadeiro de festa infantil, ó. Então, pensa bem nisso. Sim, certo. Aniversário sem festa não é aniversário. E aniversário sem festa, que não tem doce, também não vale nada. Então, assim, eu acho que é uma prova super bonita fazer um bolo, vários docinhos. O desafio deles, além de lidar, claro, com o tempo e com a organização da cozinha, é fazer uma festa com doces brasileiros, mas muito masterchef. A gente vai trazer pra cá outras pessoas pra ajudar os nossos chefes a comerem os doces de vocês. Tô falando dos três chefes de confeitaria, dos três restaurantes dos nossos chefes. Olha que lindo! Do restaurante Mani, a chefe Brenda Freitas. Do Mocotol, o chefe Alê Soteri. E do Presidão, o chefe Paulo Rocha. Além de uma surpresa pra vocês. O chefe de patisserie, boulangerie, da Le Cordon Bleu, Salvador Ariel. Meu Deus! Eu já conhecia o chefe Paulo Rocha, que é o chefe do restaurante Presidão, do Jacquin, né? Ele, inclusive, manda docinho lá pra casa de vez em quando. Durante a pandemia, eu comi muito doce dele. Eu acho que você ter um chefe específico pra doce é uma necessidade de qualquer restaurante. O Jacquin me contou que no início da carreira ele fazia os doces do próprio restaurante. Era uma especialidade que ainda não existia no Brasil. Mas eu acho muito bonito ver alguém que se especializa nisso e que consegue inovar nisso, né? Você vê os doces maravilhosos e super diferentes que a Helena serve no restaurante dela, graças à Brenda. E que o Rodrigo serve no restaurante dele, graças ao Alê. Então, acho que é muito importante a gente ter chefes aqui especializados em doce. Porque a gente mostra pro Brasil que não é só no prato salgado, não é só na entrada no prato principal, que você tem que brilhar num restaurante. A última impressão, como o Jacquin sempre fala, é dada pela sobremesa. E a sobremesa já venceu muita prova aqui dentro do Masterchef, inclusive nas finais. Então, eu acho lindo pra inspirar as pessoas a encarnar isso como uma produção bem nova também. O meu chefe confeitando vem aqui e quem está trabalhando lá. Eu estou aqui, ele está aqui, ninguém trabalha. Não, mas eu estou feliz que ele é bom mesmo, ele é uma pessoa muito boa profissional, capacidade muito grande e tem um futuro muito grande. E eu tive uma alegria especial que foi ter do meu lado aqui o Alê Sotero, nosso chefe de confeitaria e padaria lá do Mofotó. Uma pessoa extraordinária, um grande profissional. E a gente avaliou uma prova aqui que, olha, se não era tão difícil quanto a Codorna, estava ali, hein? Fazer um bolo, 60 docinhos, sendo que todos que tinham uma pegadinha, né? Quindim, camaféu, brigadeiro. Gente, ainda bem que ele estava aqui, porque foi dureza jogar essas duas equipes. A partir de agora, vocês vão afrontar a pior e a mais difícil prova de eliminação desse Mastro-Chang. Eu não queria estar na pele de vocês. Nem eu, acho que nem eu. Bem, sinto muito, gente, porque vocês vão ter que fazer um prato clássico francês, complicado, cheio de processos. Uma codorna desassada, recheada com várias carnes. Aqui a gente tem um jus, um molho feito com os ossos da codorna. Petit pois, bacon, cenoura, batata. E aqui a gente tem a comentrada, que é um ovo cozido, com uma maionese e uma salada. A prova de eliminação hoje foi uma prova digna de Masterchef. E, olha, foi emocionante. Para dizer o mínimo, essas pessoas brilharam. E foi muito difícil escolher quem saiu hoje. O Jacquin já tinha falado, né? Que essa prova ia ser terrível. E foi mesmo. Mas a gente teve a sorte de ter uma aula tão magnífica, tão especial. Isso daí, acho que inspirou a galera e todo mundo arrepiou. Como foi? Bem surreal. Você só pode estar gostando mesmo de cozinhar nessa cozinha, né? Você não sai daqui de baixo nunca. Não, vocês estão me treinando para alguma coisa aí. Quando terminar meu processo, eu vou ter alguma vaga, um emprego. Eu já vou transformado. É capaz. É. Eu acho que hoje você vai acabar indo embora. É. Vai acabar sendo contratada pelo Jacquin. Uh, aí eu vou. Porque está muito bom. Podorna boa. Muito boa. Molho impecável, brilhante, intenso. O seu petit pois, de comer, de joelho. Gisele. É hoje, Gisele. A Gisele, que gosta de fazer aquele comidão, né? Aquela coisa de comida de festa, de casa. Foi fantástica nessa combinação aí de técnica com tempero, com controle do tempo. Ela foi perfeita. Ela surpreendeu todo mundo. E aí 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 E aí